Hoje começa o Brasileirão e a gente vai em busca do título. Pra quem não tá acompanhando essa série, a gente chegou no Brasil temporada passada, no meio da temporada pra ser uma verdade, e acabou que não conseguimos nenhum título até então. Porém, nessa temporada e episódio passado aconteceu, conseguimos o primeiro título que foi a Copa do Brasil. Agora com a Copa do Brasil nas mãos, vamos em busca da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E olha só, nessa temporada a gente tem 12 jogos e 12 gols marcados e a pontuação média 8.1. A gente tá numa fase boa e vamos pra estreia do Brasileirão contra o Grêmio. Bora rolando, vamos lá. Ó o Pedro que tá fazendo grande temporada também. Já tentou o passe ali, foi desarmado. Vem buscar a bola. Já chega a marcação aqui, a gente dá uma giradinha. O Bitello meteu o corpo e ganhou, pô. Aí não, né mano? Perdendo o corpo pro Bitello aqui, com a nossa situação com um balanço ali, sei lá, esqueci o nome, força física, bem alto, aí não dá, né? Opa, boa recuperação. Já solta no Pedro. Pedro domina, toca, bora Vidal. Pedro de novo. Segura, solta aqui. Devolvi no Pedro, mas ficou complicado ali. Boa recuperação no Thiago Maio. Que isso, e de novo Bitello, mano? A gente tá perdendo todas. Reinaldo joga longa lá pro campo. O Grêmio começa bem a partida, vai anulando bem o Flamengo, a gente não conseguiu fazer nada por enquanto. E outro detalhe interessante, rapaziada, é duelo contra o Soares, né? Lucas, vamos dizer assim, o melhor do mundo atualmente, contra um cara aí lendário do futebol, que joga muita bola ainda, né? Inclusive na vida real, ainda destruindo. Que bola vai chegar, não vai chegar, chegou. A gente consegue escapar. Tocou atrás. Ayrton! Pra fora, mano, não, velho. Linda jogada. Pedro apareceu muito bem lá, tocou. A gente consegue escapar do zagueirão. Tocou bem. E olha lá. Que droga, mano. Bora, bora, contra-ataque. Vamos lá. A gente escapou bem. Saímos do Bruno Alves, se manda. Vai fechar mais um. Bruno Alves vem atrás ainda. A gente empurra ele. Sai, vai bater cruzado. Bateu na mão do goleiro. Quase que a gente faz um gol bonito. Pedro brigou. A bola tá viva ainda. Cheguei pra fora. Bola nossa. O juiz deu falta do Pedro nesse lance. Pedro reclama com razão, rapaziada. Não foi nada, né? Pode vir aqui. Já solta. Ah, juizão. Calma. Era uma chance de ataque bom. A gente teve duas chances boas. Mesmo o Grêmio fazendo boa partida, a gente conseguiu criar duas boas chances, mas não conseguimos balançar as redes. Vamos ver o segundo tempo. Saiu mal. Chegou o Cana, mano. Xerifão ali salvando, hein. Saiu mal de novo o Grêmio. Grêmio nervoso. Olha o Grêmio com o Natan golaço. Que este. O Grêmio abre o placar com o Natan e ganha oito pontinhos do Cartola. Mas que batida, hein, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Quem foi que ajeitou para ele? Foi o Suárez. O Suárez ajeita uma bola difícil, tá? Vem por cima, ele ajeita com carinho e o Natan solta o pé. 1x0 para o Grêmio. Estou tentando incentivar aqui os colegas, mas... Ih, passe forte, mano. Passe errado. Está complicado aí a situação para o Flamengo. Vamos lá, vamos lá. Já fazendo tabela com o Ayrton. Ayrton devolve. Rola a tabela linda, Lucas e Ayrton. Vai o Ayrton. Toca atrás. A gente tenta escapar. Traz para o meio. A gente consegue. Chutou forte. Explodiu no zagueirão. Vai o Varela. Vou até chegar aqui para ajudar ele, ó. A gente consegue girar. Sai da frente. Levou para a esquerda. Bomba! Gol! Para empatar, para chamar a responsa. O zagueirão deu mole, né? A gente gira e ganha bem no corpo, ó. Ali, ó. Mano, ele ficou desligado, né? Teve um zagueiro que simplesmente não teve ação nenhuma. Mas a gente não tem culpa. E a gente aproveita para fazer o gol de empate. Ganha no corpo. Leva para o meio. Uma jogada forte que a gente tem, né? Que ele leva para o meio e chuta. E ele chuta bem com as duas pernas. Sai uma bomba sem chance para o Breno. Entrou o Mateusão no ataque, mano. Não entendi essa não, hein? Saiu ali o Pedro. Não entrou o Gabigol dessa vez. Ó, o Ferreirinha. Chutou, caiu. Pegou o goleiro. Ele chutou escorregando, né? Marcação fechada. Escapamos bem. Faz a finta de novo. Vai levando e vai conseguindo invadir a área do Grêmio. Ganhou. Tocou atrás. Para quem? Para ninguém. Para ninguém. Mas alguém tinha que chegar ali junto, pô. O Flamengo tenta a virada, mas não vai rolar, eu acho. Ó o Felipe que fez gol para caramba na Copa do Brasil, mano. Tá ali, ó. Meio campo ele. Volante. Tá jogando aqui atrás. Vai acabar o jogo. Tô aqui atrás, mano. Tô aqui atrás. Acaba a partida. 1x1. O Grêmio fez grande jogo. A gente conseguiu empate. Foi um jogo complicado. Largando com empate, então. Um pontinho. Não na posição aqui, mas acabou de começar o Brasileirão. Queria começar com vitória, é claro. Mas da hora também que a gente conseguiu, pelo menos, marcando um golzinho. Conseguimos já começar o Brasileirão com um golzinho. Importante também para a gente. E olha como a gente tá com uma sequência boa de vitória. 4. Infelizmente, acabou, mano. Tudo bem. Vamos em busca de mais. E agora a gente tem Libertadores. Libertadores a gente pega a Universidade do Chile, lá no Chile. E na Libertadores a gente tá em primeiro. Então a gente tá praticamente não garantindo ainda. Mas se a gente vencer, a gente garante a nossa classificação. E na Artilharia a gente tá em busca também aqui da primeira colocação. O Cova e o Artilheiro junto com o Ábrego. A gente tá ali, ó. A gente, o... Ah, o Barco também tem 3 gols, tá? A gente tá com 2 e uma galera tá com 2 gols, né? Vamos lá. Vamos tentar fazer mais gols na Libertadores. Vamos tentar encaminhar nossa vaga aí pra próxima fase. E a bola tá rolando. Quase. Essa jogadinha sempre é muito boa, né? O Juiz Apita sai correndo. Sai correndo que numa dessa você rouba a bola. Olha a Universidade já tocando a bola errada. Vamos lá. Mano, hoje o meio campo tá da hora. Sabe por quê? Arrascaeta e Everton Ribeiro tão jogando. Titular juntos. Geralmente é um ou é outro aqui. Mas dessa vez o São Paulo meteu os dois. Vamos ver se vai render. Cheguei já roubando. Roubadinha. Sai, Pedro. Tô sozinho também, né? A gente consegue levar aqui pela esquerda. Deu um elástico. Linda jogada se manda. Driblou bonito. Quem vem comigo? Toquei. Faz. Faz. Na trave. Voltou. Bateu. Bolinho pra comemorar. Que isso. Que sorte foi essa. Primeiro elástico, né? O elástico foi coisa de outro mundo, mano. Entortamos o jogador. Sai mó dele. Entretamos. E aí vai. Tocou bem. O Arrasca chuta a bola. Aí eu digo a sorte, né? Voltou pra gente, mano. Parece até eu jogando FIFA no footdraft. Mas geralmente acontece pro adversário essas coisas, mano. Vai lá. Ele chuta a bola. Procura o jogador. E aí ele faz. Início ótimo do Flamengo. 1x0. Ó, ó. Eu sempre falo. Eles dão bobeira demais. Eles dão bobeira. O goleiro saiu muito mal. Gol. Numa bobeada gigantesca da zaga do Universidade do Chile. Nem foi da zaga, né? Foi de camisa 30 ali. Acho que é volante. Tocou mal. O goleiro protegeu muito mal aquele canto, mano. Não é muito mal. Deu um espaço pra gente. Gigante. De novo? Que isso. Tem mais Flamengo. Boa jogada. Arrasca. Faz o cruzamento. Salvou o goleirão. Vai sobrar lá do outro lado. Vai, vem, filho. Aqui, ó. Isso. Tá. Foi esperto agora o jogador do Universidade. Flamengo já rouba, mas não deu certo. Pô, bola. A gente ganha aqui. Foi bem zagueirão agora. Desmarcou a falta. Vou tentar bater. É longe. Mas vamos tentar, hein. Muito longe. Lá vem ele. Na batida. Ele pega bem, né, mano. Passa perto. Boa bola. Não arrasca. Arrasca. Solta pra cá. A gente escapa. Nossa, na hora que ia dar uma penteada na bola, mano. Boa bola. Falta nele. Mas o Flamengo segue. Boa jogada. Gerson. Tentou cruzamento. Voltou. Tira ali do jeito que dá. Zaga esperta ali pra cortar. Nossa. Que jogado do Camisa 9, mano. Driblou ali. Dominou bem. Tocou no Leandro Fernandes. Ele vai. É ele o goleiro do Flamengo. Tomamos. Vou falar pra vocês. O Camisa 9 mandou muito aí, ó. Essa dominada, matada, tirou o zagueiro, tocou. E aí esse cara tinha o campo inteirinho pra correr sozinho e tirar do Santos. A gente tem que cuidar, senão a gente toma um empate. Tomou uma canetinha ali o jogador, hein. Tomou uma canetinha ali. Marota, mas foi. A gente vai puxando pelo meio. Tentando escapar ali. Roubou. Roubou legal. Cara, tem que cuidar com o empate. Tem que cuidar com esse empate aí. Foi bom o passe. Hum. Ayrton Lucas foi muito mal no lance. Gerson. Foi Gerson não. Foi zagueiro, eu acho. Já soltei. Nossa senhora, os caras tão batendo muito, mano. Os caras tão batendo muito, mas segue o jogo. Mateuzinho tocou. Calma. Opa, que é isso, mano? Os caras tão malucos, velho. É pênalti. Não tem que ver. Muito pênalti. Olha lá, mano. Eu tava girando o corpo ali, virando, né. Pênalti bom. Mano, o cara chegou muito, muito violento. E a gente sofreu muita falta nesse jogo. Os caras tão batendo demais. Tão perdendo a cabeça, os chilenos. E é o Pedro. Pedro na bola. Pensei que eu ia bater, mas foi o Pedro. Lá vai o Pedro. Ele tem categoria bater o golaço. pra matar o jogo. Pra matar literalmente o jogo. 3x1, Flamengo. Aí o pênalti. Não tem nem que ver, né, mano. Depois o cara alcança a bola. E o Pedro bate muito bem. Cara, a gente se machucou, eu acho, hein. A gente foi substituído, velho. Será que eu machuquei, mano? Bom, vamos descobrir depois. E, rapaziada, finalizou 4x1. Matheus França fechou o placar pro Flamengo ali. Então, 4x1. Grande vitória no Chile. Placar bem elástico. A gente mesmo ter saído ali no final da partida, meio pro final, né, a gente foi o melhor do jogo. E com a vitória, o Flamengo fica com 10 pontos e garantido pra próxima fase. Bom, rapaziada, a gente tem um jogo contra o Galo. E olha só, eu tô no banco, tá? Deve ter tido alguma lesãozinha, alguma coisa. Vamos ficar de boas no banco. O Bruno Henrique vai ser o titular junto com o Gabigol nessa partida. E o Flamengo acabou empatando ela. Então, o início do Flamengo não é muito animador no Brasileirão. Dois empates seguidos, olha só. Décima terceira posição. Tem que melhorar isso. E agora, contra o Santos, a gente já volta ao time titular. E o Gabigol vai ser o titular do nosso lado, não o Pedro. Pra rolar a famosa lei do ex. Precisamos vencer. A gente tem dois empates. O Santos, por sua vez, tá na última posição do Brasileirão. Não vai bem o time do Santos. O jogo no Maracanã. A gente tá voltando depois de ter ficado uma partida fora. E a gente tem que fazer de tudo pra vencer esse jogo. Vamos lá. Em Brasileirão, o Flamengo em busca da primeira vitória. O Flamengo já começa pra cima. Vai. Boa bola. Já escapa do primeiro. Vai tentar o chute. Fechou o zagueiro. De cima, mano. Meteram dois ali na marcação. Foi bem. Foi bem. O Santos. Espera a marcação chegar. A gente dá uma giradinha. Boa. Escapou bem. De novo. Tentou colocar. Vai voltar pra ele. Tira ali o soteudinho. Lá vem o Lucas de fora da área. Tentei, né? Tentei. Mano, notem que a minha estamina não está diminuindo. Não sei o porquê, mas não está. Vamos aproveitar. Gerson. Ah, mano. Gerson. Dormiu, Gerson. Olha, cuidado. Ayrton Lucas tirou. Ai, ai, ai. Vidal. Vidal. Lento demais. Ângelo. Meu pai amado. Que que foi isso, mano? O juiz marcou falta pra eles. E o Maicon zagueiro vai pra bola. Beleza. Loucura, né? Botou na área. Maicon zagueiro. Fez um cruzamento. Foi tudo estranho esse lance. Arrasca, Lucas. Arrasca. Devolve no Arrasca. Arrasca está muito apertado. Foi brigar pela bola. Recuperou. Já vem o Flamengo. Cruzou por baixo. Diógenes. Faz o lançamento. A gente vai tentar. Dominou bem. Vamos lá. Vamos correr. Tem o Pedro. Deu uma segurada. Pensei que o Pedro estava impedido. Me emocionei, mas fiquei com a bola ainda. Deu uma puxadinha. Escapou bem. Está complicado. O Santos está marcando bem, mano. Por incrível que pareça. O Santos está marcando bem. Vamos soltar a bola. Toquei no Arrasca. Olha o chute na trave, mano. Nossa. Por incrível que pareça, o Santos, que está na última posição, está fazendo uma marcação muito boa. A gente não consegue invadir ali no meio da área. Vocês viram, né? Todas as vezes que eu tentei, eu fui bloqueado. O Arrasca também não conseguiu. A gente está tentando chegar, mas não está rolando. Vamos para o segundo tempo. Descanteio para o Santos. Lucas Lima. Cruzou fechado. Quem sabe agora a gente consegue o contra-ataque. Não deu. Cruzamento, tira. Tentou um toque ali meio estranho e não deu. Cara, a gente não consegue atacar no segundo tempo. Só dá a Santos. Ângelo. Tem três em cima do Ângelo. O Ângelo conseguiu ganhar todo mundo. Faz o cruzamento. Gol contra. Para o próprio gol. Não. Agora eu errei. Pronto. Eu sei que eu errei. Olha como ele errou muito. Rodrigo Caio me ajuda, cara. Pelo amor de Deus. Minha vontade é pedir para o treinador tirar. Cara, primeiro que o Ângelo ganhou três jogadores. Estava eu marcando o Vidal e o Ayrton Lucas simplesmente foi para o meio campo. Saiu. E olha o que é isso, velho. Olha o Rodrigo Caio, mano. Cara, o Flamengo vai perdendo para o último colocado. E a gente segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Fez a finta e falta o Lucas Lima. Bola para o Ayrton Lucas muito forte, Arrasca Eta. Passei roubando. Já soltei aqui no Arrasca Eta. Vamos, vamos, Flamengo. Vamos lá. Vamos atrás do empate. Tocou errado o Pedro. Voltou no Arrasca. Solta no Pedro uma bomba. O Pedro não consegue dominar. O Flamengo está jogando muito mal. Olha que bola lá para o Soteudo. Soteudo. Pênalti. Ah, o juiz deu falta. Rodrigo Caio está fazendo a pior partida da história do Flamengo, mano. De um jogador. Estou exagerando, mas ele está muito mal. Quase fez o pênalti. Lá vem o Maicon de novo. Bota na área. Ah, e joga para frente. Não para o lado. O jogador do gol estava lá na frente. E lá vem o Maicon. Mais uma bola parada para o Santos. Explodiu na barreira. E mais uma bola parada para eles. Cruzamento na trave, velho. Por incrível que pareça. A gente não está conseguindo jogar, mano. O Santos vai destruindo o Flamengo no Maracanã. Brigamos. Ganhamos. Arrasca soltou. Já vai fechar aqui dois. A gente tenta ficar com a bola. Abriu um espacinho. Já vem o Maicon. Está jogando muito. Aí fechou ali o Lucas Lima. Devia ter jogado do lado. Boa. Arrasca, toca. Olha isso, mano. Mano, receba a bola. Já tem os caras me mordendo. Não deu nem para fazer nada ali. Cheguei. Ganhei. Agora. Tem que fazer agora. Devolveu bem. Que bolão. Gabigol tocou. Gerson. Voltou lá atrás. Não. Vai acabar o jogo. Cara, tive que pedir essa bola. Boa, Gerson. Dá até para bater no gol. Vamos. 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 Gol. E dá-me pulinho. Cara, que isso, mano. Eu tinha largado o controle do meu colo. Vocês não conseguem ver. Eu tinha largado o controle do meu colo. Depois daquele passe de cabeça errado. O Gerson recuperou. Aí eu toquei. A bola vai para o Ayrton. Ayrton solta. A gente domina. Finalmente conseguimos achar um espacinho sem ninguém em cima para chutar, velho. Olha isso, velho. O toque do Ayrton Lucas. E tinha o dois lá. Acho que era o Maicon. Estava em cima da gente, né? Cara, depois de uma partida fantástica do Santos, a gente consegue empatar. Já tinha estourado o tempo. O Flamengo jogou mal. Cara, a gente jogou mal. O Santos defendeu muito bem. Acertaram o bola na trave. Olha o sorrisão da juíza ali. Que isso? Enfim, cara, era para a gente ter perdido. A gente conseguiu um empate. Salvador. Mas a nossa situação não é boa, tá? No Brasileirão. Tudo bem que é começo. Mas, ó, três pontinhos, três jogos e três empates. Vamos ver se a gente consegue melhorar. A gente está bem, né? 16 gols em 15 disputados. Mas essa partida do Santos, o time inteiro foi mal. Rapaziada, continuamos a nossa história no próximo vídeo.